Oi, gente! Eu sou a Ana e esse é mais um Curtinha para o meu novo canal Museu História e Artes. E esse Curtinha e a consequente live semana que vem será sobre o Céu de Lisboa, filme do Wim Wenders, feito em colaboração com o cineasta português Manoel de Oliveira e é de 1994. Wim Wenders, que é um diretor que talvez para o grande público não seja tão conhecido. Se você frequentou os meios universitários no Brasil, provavelmente você já ouviu falar de Paris, Texas, Tokyo Gat, Asas do Desejo. Para o grande público, e talvez para um público não tão grande também, existem documentários dirigidos pelo Wim Wenders como o Buenavista Social Club. Mas ele não é um diretor de grandes bilheterias, ele não é um diretor amplamente conhecido e citado, mas é um diretor por quem a gente tem um certo carinho, porque é um grande contador de histórias de seres humanos comuns, corriqueiros, frágeis diante do mundo, frágeis diante da força das circunstâncias, pessoas como nós, pessoas que em algum momento da vida se veem diante de situações que as transcendem e que nem por isso vão se tornar heroicas, nem por isso vão se tornar melhores filosoficamente. Algumas estão à altura da situação, outras não estão. Mas a maior parte dos filmes do Wim Wenders reflete as nossas contradições e são ponderações e reflexões sobre os limites do ser humano e quais são as grandes questões e dá algumas pistas de como podemos pensar sobre elas, mas como elas são tão maiores do que nós. Eu escolhi O Céu de Lisboa porque é meu favorito e eu não estou a fim de passar duas horas falando sobre Asas do Desejo, que é considerado um dos melhores filmes dele, que é muito bonito e muito transcendente sobre a existência humana, mas O Céu de Lisboa é um filme muito menos pretencioso, muito menos ambicioso, mas é de uma fofura, de um lirismo, de algo que toca a gente, especialmente nós que sofremos a colonização ibérica e que estamos predispostos a entender um pouco mais dessa estética, porque o Wim Wenders é um cineasta que transcendeu a Alemanha. Ele nasceu na Alemanha do pós-guerra, em agosto de 1945, e passou a maior parte da sua infância, adolescência e primeira juventude observando a americanização da Alemanha, a maneira como a Alemanha ocidental teve toda a sua cultura transpassada pela ocupação dos Estados Unidos, do pós-guerra. Então, ele tem uma linguagem que dialoga com o cinema dos Estados Unidos e com as referências que os estadunidenses impuseram na Alemanha, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem que é muito mais universal e que é muito europeia no conjunto. Então, é um cineasta que você assiste e você encontra referências, você encontra familiaridades, porque é um excelente observador, e é um excelente observador de gente. Embora, no céu de Lisboa, a cidade também seja sujeito do filme de uma maneira muito bonita, ali está, talvez, um dos maiores dilemas do homem moderno e pós-moderno, que é se nós conseguimos produzir algo neutro. E como eu já falei no episódio anterior sobre Hashemun, a neutralidade é uma ilusão. O máximo que a gente consegue ser é objetivo. Isso não sou só eu que digo. É o Guilherme Howes, do canal Chimarrão Marxista, é o professor José Paulo Neto, que é um dos maiores especialistas em Marx do país. A objetividade é o máximo que a gente pode oferecer. Neutralidade não existe. Mas a discussão que o Wim Wenders faz no céu de Lisboa vai muito além, porque ela perpassa não o discurso, mas a imagem. E é uma maneira de colocar em xeque o próprio cinema. E é tão bonito, é tão bem estruturado, é tão delicado, e é um filme que deixa a gente... Sabe? Depois que você assiste, você pensa, puxa vida, né? Como que o cara conseguiu com tão... Não é um filme ambicioso do ponto de vista de recursos. Ele conta com a cidade, como grande cenário, com um ator muito talentoso no papel principal, e a trilha sonora do Madre Deus, que é maravilhosa. Então é isso. Semana que vem eu vou me aprofundar em todas essas questões na nossa live. Logo mais à tarde, e hoje é quarta-feira, 28 de setembro, eu vou estar no canal da Thalita Cabral na nossa live quinzenal. Espero vocês lá, espero vocês na minha live da próxima semana. Até mais! Tchau, tchau. 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 Tchau.